A arte bonita tá morrendo dinheiro Vai dormir o sonho e até o poder Mas não vale na vida que você não sabe O que eu já faço de certeza Vou escolher a decisão que o resto não para Vai dormir mais forte, assiste no senhor E eu levo a sua vida Pro jeito que a vida é nossa É, do jeito que a vida é É, do jeito que a vida é É, do jeito que a vida é É, desse jeito Ninguém sabe amar No peito imenso Descubriu o que tinha salido Da minha sua jovem É, que Deus não dá me ajuda Minha sua paz só me esquecer O que eu já faço Do jeito que a vida é É, 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 do jeito que a vida é Tô cheia, mulher, viva!